E aí pessoal, tranquilo? Eu me chamo Alcir e sou conhecido como o Véio da Havan, porque eu sou velho e tenho uma van. Aqui tem mais um vídeo pra vocês da saga dos vídeos do Véio da Havan. As barrancas de terra caídas, uhul! É isso aí meus queridos, agora estamos indo para uma aldeia indígena, uma apresentação de um povo indígena. Vai ser muito legal, espero que seja. Estamos chegando na reserva indígena. Vai ser ótima essa apresentação, conhecer a cultura desse povo indígena, vai ser muito bom. Galera, agora estamos chegando na aldeia indígena. Esse é o índio cacique. Bom dia, bom dia, seja bem vindo. Bom dia, bom dia. Bom dia, é o queixo roxo. Bom dia. Aqui nós iremos uma apresentação. E vocês vão ver pelas minhas lentes e eu já vi pelas lentes de outros youtubers. Bom dia. E aí, o senhor que o meu pai e o meu padre é bom aqui, ele que vai saudar a vida do senhor e a senhora, a vida de vocês, com a nossa língua indígena, Tuyuká. E aí, o senhor, a senhora, o senhor, o senhor, o senhor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui dentro da nossa comunidade indígena, Otapinapunã Tuyucca. Otapinapunã significa, nós somos filhos de cobra de pedra. Eu sou a tribo Tuyucca, meu nome indígena é Poron. Poron significa, ele é protetor da casa, da cerimônia. Cada etnia fala a língua diferente. Mas é que dentro da nossa comunidade indígena, Otapinapunã Tuyucca é mais falado nossa língua Tuyucca. Porque eles não vivem a etnia diferente. Tuyucca. Tchau, tchau. 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 na essência mesmo, só a massa mesmo sem tempero nenhum tá pior a capura ali tem umas larvinhas se alguém quiser especiarias da Amazônia olha a especiaria esse é o brigadeiro esse aqui é içar ó, se você tem um bloco você tem que comer ah tá, comeu içar vou comer içar aqui ó não, ele tira a cabeça se você quiser esse é menino e tá bom hein comer içar você é macho? eu sou macho tira a cabeça aqui da larga não, quem tira é o índio vai morder eu vou filmar que eu vou pôr no canal viu, vou pôr no meu canal olha essa moça aqui é mais corajosa de todos ela vai comer um olha lá olha pra mim pelo amor de Deus ai 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 corajosíssima opa desculpa tem mais uma corajosa aqui que também vai comer olha aqui pra mim olha aqui pra mim não vou comer a larva porque hoje eu tô com a barriga cheia mas vou comer ó, tapioca viu depois fica com o lanche você vai com o negócio de babá olha isso eu tenho coragem muito útil pera ai tem a cabeça tem a cabeça não não exagero cadê o seu herói pra tirar a cabeça? o seu herói pra tirar não tem medo o seu herói pra tirar Esse menino é forte Ele é hoots Olha lá Renan Olha aí Aí é macho Aí é macho Eu não sou macho desse jeito não Vamos ver Olha Como é que tá aí? Teve uma cervejinha pra tomar agora Como é? Como é? Gostoso? Delícia Eu sou muito corajoso Eu como essas coisas todas Vou comer isso aqui É muito perigoso Isso aqui é muito perigoso Aqui da floresta E eu vou comer Essa vez é que ele tem bloco Ele tem que colocar lagarta na boca Não quer comer? A lagarta Eu não vi Aqui é in natura E aqui já é fritinha E aqui é andante Meu Deus Meu Deus Lá vai ela de novo Ela vai acabar com tudo Os bichos da floresta Ela não vai nem almoçar hoje Ela comeu oito Olha só o que a Marta arrumou um neném pra nós Vamos levar embora esse neném Oi seu lindinho É lindinho ou lindinha? É linda Oh seu lindinho é lindinho gostoso Meu Deus Deixa eu ver Deixa eu tirar a foto É lindinho gostoso É lindinho gostoso É lindinho gostoso Olha ele Barba Aqui ninguém tem barba Ninguém tem óculos Olha que gostoso Olha que delícia Essas coisas É isso aí meus queridos Estamos aqui numa aldeia Uma aldeia Uma terra indígena As margens do Rio Negro Puxa vida Vimos tudo Todo ritual Vocês viram aí no vídeo né Que lugar maravilhoso Que criancinhas mais lindas Que tem aqui Que maravilha de lugar Trouxe uns brinquedinhos Pra eles Estão brincando O carecão Tá fazendo Uma arte indígena Na cabeça No cocoruto Olha que bonitinho Vamos ver se vai Combinar Muito lindo Nossa que legal Esse gente É alguma coisa Que você só vive Aqui no Amazonas Só vive Aqui em Manaus Galera aproveitei Fazer uma pintura Linda Maravilhosa Indígena Onde? O que que acharam? Legal né? Muita emoção Meu povo Muita emoção Mais um passeio Finalizado galera Mais um passeio Maravilhoso Olha o quintal Da casa deles O que que você acha Desse quintal hein? Meu Deus As casas deles São lá em cima Lá em cima Porque esse rio Enche né? Ele sobe até Uma boa parte Aí de altura Vambora de novo Mais um passeio Em cima Ele sobe Tchau Obrigado.